E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, ó, ó! Saudades do Bobapet, sempre o centro do resultado Torno e do motorário, é pra casa do caralho! E aos lados, pelos lados, aos lados, e tem pra se parar! Torno e do motorário, é pra casa do caralho! Eu vou, 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 vou! E quero que seja barulho, é pra casa do caralho! Vou, 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 vou! Um, três, dois, dois, dois! Boa noite rapaziada, já que é no funk eu vou mandar minha improvisada Vindo São Salvador, sempre tenho que citar Porque eu vim fazer o nome, mano, da minha quebrada Mas o mano já falou, você veio de longe E o mano também, um salve pra várias quebradas Mas você tá ligado, hoje eu represento a Noroeste, mano Eu vou pôr nome aqui nessa morada, porque Você faz derraver, mas de prova Você tá de ladainha, você fala que tá correndo Pra fazer o corre da sua quebrada Então beleza, eu corro e faço da minha Entendeu? Por isso que eu não posso tá parado É de quebrada? Então de quebra, manda improvisado Porque sinceramente nunca tô parado Sempre me esforçando para quem duvida tá calado Eu não tô calado, mano, deixa o beat voltar Você tá ligado que agora eu te mato Na minha frente foi feliz, eu vim fazer o corre Representa a quebrada, mas minha meta é a Praça 7 Pela raiz ou por todo o país Você que entendeu, o nome que eu quero fazer não é só o meu Então você tá ligado na moral aqui, sem truque Você vai ver a Praça 7 estourada no YouTube Vou te estourar no YouTube, por isso eu faço o meu freestyle Eu nunca tô triste, minha felicidade, entendeu? Minha felicidade é minha rima, por isso que nada Mas você tá ligado, mano, por isso você falou Que hoje no seu peito você carrega felicidade Então você tá ligado que eu te enterro E hoje na minha frente, meu parceiro, você vai sentir minha maldade Você fala que eu sinto sua maldade sem pudor Você pode me enterrar no lugar, vai nascer uma flor Porque isso aqui é tudo um sentimento Só que infelizmente pouco não valoriza o que há aqui dentro Vai nascer uma flor, você é infeliz E a flor que nascer eu vou rancar pela raiz Você tá ligado, mano, na moral, você é um arrombado Eu ranco a raiz e jogo cinzas de cigarro Você joga cinzas de cigarro Nego, ideia é merda Eu pego a raiz, coloco e gera outra enferma Por isso mesmo que sempre revigora Não importa o preço, a gente acerta e quando é na hora Aí, falando pra batalha Isso é... Isso aí Vamos lá, rapidinho O primeiro foi o G.O. Deu alto E acho que deu alto e levou em cima Com o ponto barulho O que terminou foi o gol E acho que eu vou agradecer o ponto barulho O que é a batalha É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Geral, pau, pau, pau Geral, geral, geral Eu vou morrer Eu faço resto Eu quero ver matar esse cara Na nevada do barulho Eu amo re Caralho Eu faço rep Caralho Eu quero ver Lerada do barulho E quem não fizer barulho, você não sabe nem caralho E mais em 3, 2, 1 Então beleza cara, sinceramente tenho neurose Igual assim aflito o peito, as mãos, Deus é o meu Medi todo meu verso na improvisação Não encaixo muito no boom-bap, mas eu tento fazer o refrão Por isso mesmo eu sei que não é bom Mas pelo menos a gente se mata e esforça pra entrar no tom Mas, você abandonou seu verso, tá ligado? Você esqueceu meu mano, você tinha outro Então você tem que entender que agora eu vou soltar os jacaré Mas é o jacaré do esgoto, por quê? Nós vem sujo mano, na praça 7 Na sua frente mano, comigo você não se mete Você tentou enfrentar, tá ligado, com deboche Agora você respeita o rei do Detroit Por quê? Na outra edição você se lembra Você sabe que eu ganhei e hoje eu vim representar Semana passada de rimas essencial Você também, essa semana eu vim aqui pra te peitar Você fala que veio pra me peitar Pode me peitar, todo dia estou a treinar Você fala que veio pra me peitar Então peita de frente que reviravolta também vai te amassar Ok, você não vai me amassar, tá ligado? Eu confundi Mas você tá ligado? Eu vou focar E agora você vai tomar uma surra, meu mano, pro meu QI QI, não é haki, não entendi Você disse que ia tomar surra, eu não vi Cadê? Tô esperando aí Só que na verdade o papo ele não sempre existe É porque esse MC na minha frente é fraco E o seu pescoço agora eu degolo Eu falei que eu vim do fundo do esgoto Tartaruga ninja, eu vim do subsolo Então você veio do subsolo, então não se esqueça Você vai gerar o meu pescoço, geração que tá na minha cabeça Então de qualquer maneira acontece Você corta, mas novamente ela refloresce Na moral, meu mano, eu vou mandar você se fuder Porque você é fraco e não fez R.A.P Sou tartaruga ninja e eu mando se fuder Eu sou a tartaruga, só que mais rápido que o Mbappé Vamos pra batalha, família Isso é... Freestyle Não, é brincadeira É isso aí, família Quem começou foi o mano Noah Que acha que o meu olho é pessoal, eu vou botar um barulho Diferentemente que ele terminou Hoje o óculos, que acha que o meu olho é pessoal, eu vou botar um barulho Sai fora, negão Tchau